Como salvar som na memória do T1? Bom, aqui nós temos oito memórias, mais essas daqui que estão na parte inferior. Para utilizar essas da parte inferior, sempre nós apertamos dois botões simultaneamente e aguardamos alguns segundos. Então, por exemplo, eu quero salvar um som na memória 15, eu aperto e fico esperando. Aí aparece memória armazenada, ele salvou o som que você desejou. Se você quer salvar somente na memória 7, 6, aí é só clicar aqui e esperar alguns segundos.